Galo de Campina, meus amigos, muita ordem, mas não quer cantar. Porque está acontecendo o que levou esse Galo de Campina a continuar com sua ordem, mas não querer abrir cantoria. Você está com o Galo de Campina assim? Conhece alguém nessa situação? Então fica nesse vídeo até o final, vídeo curto, mas muito bem objetivo. Estou lendo alguns comentários, me deparei com a situação em que um amigo se encontra com o Galo de Campina, que está com muita ordem, mas não quer abrir cantoria. Beleza? Se não está inscrito, galera, se inscreve aí no nosso canal, deixa aí o teu like. Se tu não gostar, no final do vídeo tu deixa um dislike. Beleza? Não esquece de deixar seu comentário, que eu vou responder desta forma. Vamos lá. Duas situações, viu? Com o Galo de Campina que continua com ordem. Tem ordem demais, até demais, mas não quer abrir cantoria. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, escreve isso aí, viu? Você que cria Galo de Campina, você que cria azulão, você que cria pássaro de fibra. Beleza? Mas vamos focar aqui no Galo de Campina, mas você pode se direcionar esse entendimento também para o azulão. Vamos lá. Galera, quanto mais você desperta ordem na tua ave, beleza? Mais a tendência de travar canto. Isso é fato. A primeira coisa que você tem que fazer é observar a sua ave. Observa a sua ave. Se a sua ave, o teu passarinho é um passarinho que tem a tendência a desempenhar, a desenvolver, a ter muita ordem, muita fibra. O que é ordem? Já vi ali alguns comentários aí, ordem, fibra, galera. Ordem é quando o passarinho está pronto a toda hora. É quando o passarinho está pronto 100%. É quando o passarinho está pronto para cantoria. Quando o passarinho está pronto para briga, o passarinho está pronto para disputa. O passarinho está pronto 100%. Esse passarinho tem muita ordem. E fibra é quando o passarinho expõe sua cantoria de forma corajosa. O passarinho tem muita fibra, beleza? É um passarinho corajoso. Fibra, na linguagem popular entre criadores, é um passarinho com muita coragem. É um passarinho que não tem medo. É um passarinho que enfrenta desafio. É um passarinho que sempre está ali para o que der e vier. Então, essa ave, a gente sempre diz que é uma ave que tem muita fibra. É um passarinho que canta para fora. É um passarinho que canta desafiando o seu oponente. É um passarinho que canta botando para atorar. Bota tudo quanto tem, enche o pulmãozinho e joga a cantoria para cima. Os passarinhos têm muita fibra. Aí, o galo de Campina desempenhou muita ordem ou desempenhou muita fibra, beleza? Mas travou a cantoria. Galera, duas situações, como eu falei aqui no início desse vídeo. Duas situações. A primeira é, quando se tem dois galos de Campina pareia, quanto mais você encosta ou rela o galo de Campina, como você quer entender, quanto mais você encosta e quanto mais você rela, beleza? Mas esse pássaro vai ficar travado. Coloca uma coisa na sua cabeça. Toda ação gera uma reação. Passarinho nenhum trava a cantoria sem ter primeiro uma ação. E essa ação é feita sempre pelo criador. A reação é pela ave. Beleza? Entenda isso aí. Se você cria dois galos de Campina e vive encostando direto porque acha bonito, ele estriculando, ali se pegando, se armando, isso é um perigo, viu? Isso é um perigo. Saiba criar teus dois galos de Campina, teus três galos de Campina, não importa quanto você tenha, saiba criar. Tudo tem limite. Aí você diz, Rosnaldo, você não encosta, você não mostra os galos de Campina? Você não tem aí três, quatro galos de Campina? Galera, eu apresento. Mas não é todos os dias. Para falar a verdade, já tem muitos dias que eu não apresentei meus galos de Campina. E por sinal, semana passada, eu apresentei um adulto a um filhote aqui fora para fazer um vídeo explicando como despertar ordem no galo filhote, esse que está aqui. Está aqui em cima. Beleza? Então, a primeira situação vai se tratando de pareia. Se você é o cara, tanto faz ser pareia como ser dois. Se você é o cara que vive relando, encostando, apresentando, porque acha bonito, ele estriculando, imaginando que ele vai ficar muito mais fogoso, acertou, ele vai ficar muito mais fogoso, vai despertar muito mais ordem, vai despertar muito mais fibra, quando o passarinho tem essa tendência. Beleza? Quando o passarinho tem essa tendência e começa a despertar muita ordem, muita fibra, ele vai travando sua cantoria. Repara quem cria azulão e vive colocando o azulão em relas, em disputa de arenga. Olha, quando esse azulão, ele vê o outro, a primeira coisa que ele faz é ficar voando embaixo da gaiola e o biquinho fechado. Ele para de cantar. Ele para de soltar a soite, porque ele está focado no seu inimigo. Beleza? Ele enxerga só o seu inimigo, ele esquece de cantar. Por quê? Porque a cantoria é um desafio de território, então ele não quer desafio de território, ele quer briga. Então a gente chama isso de travamento. O passarinho ficou travado por conta do excesso de rela, por conta do excesso de contato visual. Beleza? Galo de campina, a mesma coisa. Mesma coisa quando é pareia. Quanto mais se aproximam os galos, mais você vai fazer os galos terem um contato visual, já que eles são pássaros que disputam território, pássaros que têm fibra, pássaros que disputam na cantoria. Então se eles estão vendo, vão esquecer a cantoria, vai travar o canto e vai despertar fibra para abrigo. O passarinho fica com muita ordem, mas sem cantoria. Aí talvez você diga assim, Rosnaldo, eu não tenho pareia, eu tenho só um. Beleza. Funciona do mesmo jeito. Tem muita gente, muito criador que só tem um galo de campina, mas ao invés de apresentar, de relar em outro galo, por ter só um em casa, ele leva para a beira do mato, encosta com o colega. Na beira do mato é a mesma coisa. Quanto mais você leva, mais o passarinho trava. Beleza? Tudo demais prejudica, meus amigos. Eu não estou dizendo que você não leve seu passarinho na beira do mato porque eu levo o meu. Agora levar de forma constante você vai prejudicar, porque você vai exercer o contrário da metanoia. O passarinho precisa esquecer o mato e despertar a cantoria em casa, porque você mora dentro de uma casa. Beleza? O mato é simplesmente para despertar um entusiasmo na ave e assim aqueles que estão parados possam fazer com que volte a cantar. Beleza? Então, se o passarinho está com muita ordem e está cantando pouco, esse passarinho está travado. Aí tu diz, Rosnaldo, eu não tenho pareia, nem levo para o mato, mas ele tem muita ordem. Cara, então você deve parar de mexer com esse passarinho. Vou dizer uma coisa para você. Passarinho nenhum desperta a ordem sozinho. O criador tem que fazer alguma coisa. O criador cria a situação para que aquela ave desperte fibra e ganhe muita ordem. Então diminua o que você está fazendo. Bota a mão na consciência. Diminua. Deixa essa ave à vontade. Eu tenho certeza que as coisas vão funcionar aí na sua casa. Beleza? Se gostou, deixa um like para nós. Se não, deslike. Comenta neste vídeo. Vou responder desta forma. Compartilha com amigos. Convida para vir para cá. Um forte abraço. Valeu!